galera foi anunciado o sexto filme da sequência exterminador do futuro, filme titulado exterminador do futuro destino sombrio, bora então fazer uma análise do trailer pra ver se a gente consegue tirar alguma conclusão disso tudo, vamo lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, eu tinha falado I'll be back, I'll be back, quando eu falo I'll be back eu vou voltar, é verdade, então assim quando a gente pensa que a sequência canônica de exterminador do futuro acabaria lá com o último filme já que lá eles destruíram a skynet na origem dela, o destino simplesmente rir da nossa cara, igual o Nelson dos Simpsons né, haha, e apresenta pra gente um filme novo, olha isso, mas palma a palma não prima o escânico, bora agora lembrar que não é de agora que exterminador do futuro tira onda com paradoxos temporais, então assim tipo se você ficou confuso com aquele paradoxo de vingadores ultimato, sabe de nada inocente, exterminador do futuro já faz isso ó, faz tempo, mas e até dá pra fazer um vídeo só sobre isso, então logicamente não vamos perder muito tempo e partir logo pra análise do trailer, mas não sem antes você mandar aquele like, aquele joinha aquele joinha potente, vamos caprichar no joinha pra sempre ajudar o canal, está muito bacana isso tudo que você faz pelo canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho se você já é inscrito, confere o sininho, dá uma conferida, o youtube não tem entregue os vídeos pra todo mundo, muita gente reclama nos comentários aí embaixo poxa Peter, eu tenho clicado no sininho mas não adianta, então dá uma conferida de repente você se dessinou, eu não sei como é que fala isso, você atirou o sininho, dá uma conferidinha, valeu então assim, de acordo com a sinopse oficial, cronologicamente esse filme se passa depois dos acontecimentos do exterminador do futuro 2, talvez o mais icônico de todos os filmes da franquia, porque assim, foi o primeiro filme a trazer o Arnold Schwarzenegger como herói, e não como vilão, no primeiro tinha sido vilão né, então assim, pelo visto a skynet deu um jeito de mais uma vez mandar um exterminador ao passado pra mudar o futuro, e isso acontece o tempo todo durante essa franquia né cara, o tempo todo eles mandam alguém, em vez de mandar de novo, por que não manda logo e destrói o bebezinho né, enfim vamos lá, de cara a gente pode ver um casal juntamente lá com uma mulher, mulher loira, sendo perseguidos por um exterminador, e aparentemente a mulher nesse casal é o alvo em questão, isso quer dizer que muito possivelmente ela desempenha um papel essencial nessa resistência e contra as máquinas, já que essa mulher loira em questão é a nova exterminadora mandada pela resistência pra proteger o alvo, mas tem algo aí a se destacar galera, ela aparentemente é parte humana, algo que até então a gente só tinha visto o exterminador do futuro a salvação, onde a skynet criou um tipo de exterminador de infiltração e espionagem, usando tecido vivo e até órgãos internos, então tipo era um ciborgue né, e que depois até conseguiu quebrar a própria programação pra poder ajudá-la à resistência, lembrando que exterminador do futuro 2, 3 e 4 tiveram exterminadores que foram reprogramados pela resistência pra proteger aquele que seria o alvo da skynet, e pelo visto esse é o caso dessa mulher loira, o vilão em questão não é só um, mas sim dois exterminadores, e eles apresentaram características muito interessantes, e pra vocês entenderem isso é necessário lembrar que o exterminador T-1000 do segundo filme, que virava metal, era completamente feito de metal líquido, que permitia mudar a aparência e moldar os braços pra transformar por exemplo em lâmina os braços, enquanto o exterminador T-X do terceiro filme tinha o metal líquido só como uma camada externa do corpo pra modificar a aparência, porque aquele esqueleto robótico aparentemente até é melhor pra portar armas pesadas, e por que eu estou falando isso? porque esses novos exterminadores eles uniram o melhor dos dois modelos, porque nessa camada externa de metal líquido aparentemente é, ela é independente do esqueleto, já que ela consegue se desgrudar do corpo assim de repente formar um novo corpo, e com isso o alvo vai ter que lidar com dois exterminadores, mas aí surge quem? ela, Sarah Connors, interpretada pela atriz original né, a Linda Hamilton, lindíssima, ela é linda armada igual o Rambo, e ajudando essa galera aí toda com esse armamento pesado mas não é só ela que está de volta, quando se ouve o nome exterminador do futuro o primeiro nome que vem à cabeça é quem? sem a menor sombra de dúvidas diz aí Arnold Schwarzenegger, sim galera o brucutu que está de volta, o cara cascada, nossa mais uma vez o cara está na área de novo, exterminador que vai ajudar a combater Skynet, não tem como falar, eu sou muito fã do Arnold tá galera, eu sou, desde criança eu gosto muito do Arnold, mas vamos lá muito provavelmente ele é o mesmo exterminador do quinto filme da sequência que no final acabou até ganhando um corpo de nanotecnologia, é desculpa dei um spoiler aí do do quinto filme, mas pô o filme é de 2015, fala sério hein, enfim durante o trailer aquela android loira pergunta pra Sarah Connors o porquê dela se importar tanto com aquela mulher, e a resposta dela foi abre aspas, porque eu era ela, fecha aspas, nem precisava né foi muito rápido, isso leva a gente a duas possibilidades, a primeira é que a Sarah Connors viajou no tempo para salvar ela mesmo, o que eu particularmente não acredito, já que as atrizes são muito diferentes, e que não houve até um espanto por parte da mulher morena quando viu o nome Sarah Connors, o que leva a gente a segunda possibilidade, que é ela tá falando metaforicamente, pra dizer que no passado ela é quem foi o alvo da Skynet perseguida pelo exterminador T-800, então quando ela fala eu já era ela é a isso que ela se refere, e não que as duas são a mesma pessoa só de épocas diferentes, no geral galera eu acredito que vai ser mais um clássico exterminador do futuro muita ação, muito tiro, muitas teorias, muitas teorias de que? de paradoxo temporal lógico que como eu disse vale a pena fazer um vídeo só sobre isso, os paradoxos temporais de exterminador do futuro, caramba, dá um vídeo espetacular, tem até alguns plot homes aí também, porque não, tô falando, eu tô muito no hype por esse filme de verdade, é um clássico que merece ser imortalizado, aliás uma curiosidade que eu lembrei, foi o último filme que meu pai e minha mãe assistiram juntos, exterminador do futuro 1, enfim, e ele já tava assim tipo um ano sem ir no cinema, eu sei, uma curiosidade que enfim, uma trivia galera vocês gostaram do vídeo? deixa um comentário, vocês querem entender como é que funciona o paradoxo temporal do exterminador do futuro? vocês querem uma lista de obras que envolvem paradoxo temporal? deixe seu feedback aí embaixo que continua acompanhando a gente com os vídeos diários aí, todos os dias vídeos diários, pode ficar tranquilo que a Skynet não está no seu computador e nem no seu celular, não deixo, pode usar à vontade assim espero eu, logicamente, então deixa o joinha e se inscreve no canal com o sininho vídeo todos os dias só porque você está aqui, de verdade é muito bom saber que você está aqui, obrigado de coração por mais um vídeo, por mais uma vez estar comigo aqui, abraço até a próxima, fui!